E aí galera, beleza? Vou mostrar pra vocês minha bagunça aqui As coisas que eu tirei de dentro do meu armário Amanhã eu vou... Olha isso aqui Tava tudo dentro do armário Olha aí Aquele armário ali O bicho cabe trem, véi Olha aí Olha lá o bichão, tá vazio, véi Isso aqui é tudo É as prateleiras dele, ó Olha o bichão A gente vai reformar a base dele Apodreceu, cara, os pés, ó Olha aí Como é que o bicho é grande? Eu entro nele, ó Olha aí Tô dentro dele Olha a altura Tem um 1,83 Eu tô em pé aqui, ó Ó De boaça Cabe de gente aqui na roda Olha aí Vai ficar top Base zona 0 O rapaz Vai preparar amanhã A gente vai jogar ele em cima da nova base Aí eu volto tudo pra dentro Ainda tem isso aqui, ó Tá lá, minha bagunça Tudo tava dentro dele Tem isso aqui, ó Minhas revistas 4 rodas, ó Coleção de revistas 4 rodas Só coisa pesada Suspensão Amortecedor aí do Bolzão Tudo, tudo, é De dentro dele Como é que o bicho é Desligando tão, velho Aí Cabe coisa, amigo Ele tem 1 metro 1 por 2 e 60 Só não me engano Aqui é 1 metro, né? Grandão, né? É massa Agora o bagunço tá aí Pra amanhã voltar tudo lá pra dentro E aí